Olá, acompanhe agora um resumo das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão realizada no dia 6 de outubro, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei. O primeiro inclui no calendário de eventos oficiais do município de Santa Maria a Liga Regional de Futebol. Já o segundo projeto cria o programa Cidade do Idoso e da outras providências. No dia 3 de outubro, a Câmara de Vereadores sediou evento alusivo ao Dia Mundial do Idoso, comemorado anualmente no dia 1º de outubro. O evento teve quatro palestras ligadas à temática do idoso. Vários idosos prestigiaram o evento, que também foi acompanhado pelos vereadores Divago Ribeiro, Manoel Bade, Roberta Leitão, Tobias Calil e Rúdios Rodrigues. No canal do Youtube TV Câmara Santa Maria, você pode conferir esse evento na íntegra. A Câmara de Vereadores sediou sessão solene em homenagem à Constituição da República Federativa do Brasil. O evento ocorreu na noite do dia 5 de outubro. Há 34 anos, a Constituição Cidadã, como é popularmente conhecida, era promulgada em 5 de outubro de 1988. A realização da solenidade foi organizada pela OAB Subseção Santa Maria. Integra a Semana da Constituição Cidadã, data incluída no calendário oficial do município por meio da Lei nº 6.664, de 2022. Na manhã do dia 5 de outubro, a Comissão Especial que trata da criação do Centro de Referência da Mulher realizou uma reunião ordinária e recebeu o chefe de gabinete da Prefeitura e também o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. Os representantes do Poder Executivo afirmaram que a intenção é que o Centro de Referência seja inaugurado no final de novembro deste ano. Você pode acompanhar mais informações sobre essas atividades da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site da Câmara, no canal da Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria e também através do canal 18.2, a nossa TV aberta. TV Câmara, a tela da cidadania. A Câmara sobre a Nova E